Você Eu já não quero surpresas pra última hora, fale agora Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz enfim que eu me quero Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual com o tempo que voa Se não lhe dei o bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então quem me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Você de uns dias pra cá vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar, mas evita meu olhar para eu não perceber Se você já não me ama, me diz logo agora Eu já não quero surpresas pra última hora, fale agora Se ainda existe amor, fale bem pra mim e me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz enfim que eu me quero Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz enfim que eu me quero Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz enfim que eu me quero Essa é a história de um japonês que trabalhava no serviço de tocacado, no? Toshiro Okuda Tanaka Viajando Perosturada Perosturada Oguda na frente Tocava perante Chamando o vaca E Tanaka E Tanaka E Tanaka E Predurado E Tanaka E Tanaka Misturaindo com Vaca Tomando Cuidado Com Zincro Ziriata E Tanaka E Nos Tores vivia Tocando Vaca E Nos Tores vivia Tocando Vaca E Nos Tores vivia Nos Coria, Coria atrás de Vaca Outra vez, era a vaca que coria atrás de japonês Mas um dia Na invernada Deu uma toroboada Numa aderizada O vaca estourou Nesse dia Moreu o Kuda Caiu do cavarão Foi trento do varão E o vaca pisou Fica eu e Tanaka Tocando vaca Fica eu e Tanaka Tocando vaca Tanaka Seguro vaca, Tanaka Se não se volta para andar em boio Usa o pôr no esmedrojo, Tanaka Na domingo Deiro deio Tanaka bebeu Enxou cara de saque E pôr na picadeiro Toreranzé Atirei no vaca Poxa o furo da turmeu e na puro E deu uma toroboanheiro Tanaka Eu ficar sozinho Tocando vaca Eu ficar sozinho Tocando vaca Tocando vaca Que põe da fungo Pega Tanaka Se torna paio todo Cabo de panço De vaca Viajando Pero estourada Não toca perante Nem fecharate O furo da Itanaka Nesse torinho Fica eu, Toshiro Em toda cidade Todo mundo Pergunta Tô três japonês Só Eu ficar sozinho Tocando vaca Eu ficar sozinho Empurando vaca Fora japonês Eu conheci Não vai mais Trabalhar com vaca O japonês Vai montar Kitanda Não vai mais Esquentar Moringa Com vaca Vai mandar Repoio Bilgeira Na vo Em todo o mundo Falou Eu resolvi Lhe escrever A última carta Para pedir Mais uma vez A sua volta Com sua ausência Eu sofro tanto Eu sofro tanto E não consigo Acreditar Que você Já me esqueceu E não quer voltar Se você sentisse A saudade Que eu sinto Agora Mandaria a carta Que eu espero Logo sem demora Nossa casa Sem você É triste Não é mais Aquela Mas posso dizer Que a felicidade Ainda que te espera Mas posso dizer Que a felicidade Ainda que te espera Tento dormir Mas a saudade Não me deixa É meia-noite E outra vez Estou chorando Nesta carta Manchada De lágrimas Mais uma vez Vai te dizer Estou morrendo Apaixonado Por você Se você sentisse A saudade Que eu sinto Agora Mandaria a carta Que eu espero Logo sem demora Nossa casa Sem você É triste Não é mais Aquela Mas posso dizer Que a felicidade Ainda que te espera Mas posso dizer Que a felicidade Ainda que te espera Escreva-me 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 A última carta A última carta Alô? Que telefona Que telefone Da outra vez Não é Eu acho que ela Está tomando banho E não pode atender Agora Diga Diga Que é preciso E que é importante Que venha me escutar Tá bom Mas eu acho que você fez alguma coisa pra ela Porque da outra vez Quando eu fui chamar Ela disse Baixinho Dica que a mamãe não está Me conta O seu titio é bom Você vai à escola Já fez a lição Fiz Sabe Quando a mamãe trabalha É a vizinha que me leva na escola Mas a mamãe assina o boletim Os dos outros Quem assina é o papai Mas o meu não Sabe Há sete anos Que eu estou sofrendo A idade que você já tem Eu não Só tenho seis anos Você conhece a minha mãe? Ela nunca falou de você Peraí que eu vou chamar O telefone chora E ela não quer Quero falar Pra quem dizer Te amo Se ela não vem Me escutar O telefone chora Compreende o meu penar Pois sabe que ela não Vai perdoar E quando você está de férias No hotel da praia Você gosta do mar Gosto Gosto de brincar na areia E também já sei nadar Como você serve do hotel da praia Você já esteve lá de uma vez? Sim Há muitos anos depois deixei vocês Mas eu as amo Você me ama? Mas eu nunca vi você Por que você mudou a voz? Você está chorando O telefone chora E ela não quer Pra quem dizer Eu te amo Se ela não vem Me escutar O telefone chora Compreende o meu penar Pois sabe que ela não Vai perdoar O telefone chora Pra nunca mais chorar Quando souber Porque Compreenderá Diga que é dela Ela tá saindo Diga que espere Se ela já foi Se ela já foi Então Adeus Tchau Ao passar pela velha porteira Sentei minha terra Mais perto de mim De emoção Eu estava chorando Porque minha angústia Chegava ao fim Eu confesso Que era meu sonho Reter a fazenda Onde me criei Não via Chegar o momento De abraçar de novo Meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa Que surpresa Se transformou Quase todos Ali se mudaram E a velha colônia Deserta Ficou Os amigos Que ali permanecem Transformaram Tanto Que nem conheci E eles Não me conheceram E nem perceberam Que os anos passaram E eu envelheci E você Minha velha porteira Também não está Como outra hora Deixei Seus morões Pelo tempo ruído No solo caído Também encontrei Já não ouço As suas batidas Seu triste Rangido Lembrança Lembrança Porteira Na realidade Você é saudade Do tempo Da infância Que não volta mais Puxa a cadeira Puxa a cadeira seu moço Sente aqui um bocadinho Vou contar o que significa Aquela cruz do caminho Seu moço toda a história acontece Por causa do amor Mas esta é bem diferente Não tem mulher Não sim Onde aquela cruz Está enfincada Naquele pedaço De chão Há tempo Foi enterrado Zico da Conceição Cantador e Pão violero Tinha a voz mais bonita Do sertão inteiro Quando garrava viola E começava a cantar Cantava a moda bonita Fazia a gente chorar Um dia O pobre coitado Sentiu-se muito doente Daí então Afinalizador A emagrecer A emagrecer De repente E assim ficou muito fraco Já não podia cantar Sair um dia de casa Foi o doutor procurar E todos sentimos falta Daquela tão linda voz Daquelas motas bonitas Que ele cantava pra nós E o doutor disse pra ele Seu zinco da conceição Tenha paciência, rapaz Você está ruim do pulmão E o rapaz veio embora Tristou e sem esperança Parou naquele lugar Chorando que nem criança E assim o pobre coitado Não resistiu tanta dor Rancou da sua garruxa E ali mesmo se matou Com ele foi enterrado A sua viola de pino E aqui termina a história Daquela cruz do caminho Lá na casa da fazenda Onde eu vivia Numa manhã de garoa E de céu nublado Achei no chão do terreiro Uma sementinha Pensei logo em plantá-la No chão molhado O tempo passou depressa E a mocidade Chegou como chega a noite Ao cair da tarde Veio morar na fazenda Uma caboclinha Graciosa, bela e meia E na flor da idade Iniciou-se um romance Entre eu e ela Na sombra aconchegante De uma paineira Dei a ela Uma rosa Com muita esperança Que eu colhi de um galinho Daquela roseira Marcamos o casamento Pra o fim do ano Pra mim só existia Ela e pra ela Só eu Pouco mais de uma semana Pra o nosso edilho A minha flor prometida Doente morrer Arranquei o pé De rosas Na primavera E plantei Na sepultura De minha amada Todas tardes Todas tardes eu molhava Com o meu pranto A roseira foi murchando E acabou em nada A chuva foi embora E o sol ardente Matou a minha roseira E secou o meu pranto Só não matou Só não matou a saudade Da caboclinha Pois eu vejo o sol A imagem em todo canto Por isso é que eu vivo Longe da minha terra Seguindo a longa estrada Da minha vida Procuro viver sorrindo Mas no entanto Eu choro ao recordar Amada querida O destino como sempre É caprichoso É cheio de traições E de sonhos loucos Tal qual aquela roseira E a minha amada Eu prescinto que também Vou morrendo aos poucos Eu tenho sofrido tanto Amando quem não me pertence Ela é uma criança O seu amor inocente Ela também me ama O amor assim é pecado Ela é criança de tudo E eu sou um homem casado E eu sou um homem casado Vou, vou deixar quem eu amo Vou, vou ficar chorando Mas deixar esse amor é preciso Ela é criança de tudo O amor inocente não tem juízo Eu tenho sofrido tanto Eu tenho sofrido tanto Amando quem não me pertence Ela é uma criança O seu amor inocente Ela também me ama Ela também me ama O amor assim é pecado Ela é criança de tudo Eu sou um homem casado Vou, vou deixar quem eu amo Vou, vou ficar chorando Mas deixar esse amor é preciso Ela é criança de tudo Ela é criança de tudo O amor inocente não tem juízo Ela é criança de tudo Festa Na noite de São João Ela ficou minha noiva Eu se drive em sua mão Casamos o tempo passou Os filhos foram crescendo Cada vez mais nosso amor E há sempre florescendo Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração Naquela noite de festa Na noite de São João Ela ficou minha noiva Eu segurei sua mão Casamos, o tempo passou Os filhos foram crescendo Cada vez mais nosso amor E há sempre florescendo Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração O nosso anel de noivado Com uma canga de madeira Os bois carregam A carga no velho carro E seu vai e vem Com a canga do meu destino Eu carrego a vida E a vida carrega As dores que o mundo tem As dores vêm de meus sonhos Despedaçados Estrada escuracada Que em mim ficou Por onde puxei meu carro De amor desfeito Até que a canga do tempo Me calejou Todos temos nossa canga Mas nós não vemos Puxando a pesada carga Da solidão Até que o carro da vida Um dia para No lama sal Sem saída do coração Canga de madeira Forte foi desgastando Pelas estradas Batidas desses sertões A canga do meu destino É bem mais dura Porque foi feita por muitas ingratidões Sobras de amores Ficaram pelos barrancos Recordações se perderam nos areiões Ficou o pó da saudade Ficou o pó da saudade No cabeçalho E o choro das minhas mágoas Nos seus cocões Todos temos nossa canga Mas nós não vemos Puxando a pesada carga Da solidão Até que o carro da vida Um dia para No lama sal Sem saída do coração Não haiINDos Até que o carro da saudade Não me dá É bem mais dura Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira, eu acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei Vivo a implorar, mas você não quer Do meu coração faz tudo o que quer Mas o tempo passa, e de lhe esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver, e você vai ver Você não pensou no mal que me fez Só espero um dia Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou brigar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai querer voltar Vai querer voltar Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Coração que ama Não guarda segredo Também não tem medo E fala a verdade Sei que és casada Mas te quero bem Eu queria também Ter a sua amizade Já quis ser alegre Mas nada consigo Por trazer comigo Uma dor no meu peito Por ter seu marido Sempre te abraçando Às vezes beijando Eu sinto despeito Eu fico pensando Na sua beleza Porque a natureza Te fez dela sim Pra eu ser feliz Me responda então Se o seu coração Também gosta de mim Eu sinto ciúmes E tenho desejo De provar um beijo Dos lados seus Se amar com pena Estou condenado Por ter cobiçado O que não é meu Se vive com outro É comprometida Pois temos na vida Um destino igual Nosso olhar cruzado Encontraram Depois foi assim Pra nós dois Um encontro fatal Não pude esquecer E dormindo sonhava Que te abraçava E na hora acordei Suspirei pensando Que tinha sonhado E apaixonado Por que eu fiquei Por ser escasada Não és prisioneira De qualquer maneira Sentir a ilusão Seu marido Pode olhar onde anda Mas ele não manda No seu coração Não quero com isso Destruir dois lares Podemos amar E viver separados Guardar um segredo É tudo o que peço Até eu confesso Também sou casado O que quer é você De qualquer maneira Vou sozinho caminhando pela praia relembrando Quando por aqui passei contigo Eu estava tão feliz, eu cantava tão alegre Com você aqui bem junto a mim A canção que ouço agora é a mesma que outrora Eu cantava com prazer As lágrimas caindo no meu rosto Já reflete o desgosto destas férias sem você Se eu soubesse eu ficava Nesta praia não voltava Pra não ter o desengano Pois me sinto um grão de areia E o mar e mar é cheia Devolveu ao oceano Tenho os olhos marechados De chorar desesperado Por alguém que não consigo ver As lágrimas caindo no meu rosto Já reflete o desgosto Destas férias sem você Ao rever nosso barquinho Sinto ainda mais sozinho Não suporto recordar Não suporto recordar Que um verão tão colorido Que hoje já nem faz sentido Oh meu Deus Oh meu Deus por que eu fui voltar Nesta praia ensolarada Lembro triste a minha amada Lembro triste a minha amada Me sorrindo ao encarnecer Aquele sorveteiro do carrinho Já me viu chorar baixinho Nestas férias Nestas férias sem você Se eu soubesse eu ficava Nesta praia não voltava Pra não ter o desengano Pois me sinto um grão de areia Que o mar e mar é cheia Devolveu ao oceano Tenho os olhos marechados De chorar desesperado Por alguém que não consigo ter As lágrimas caindo no meu rosto Já reflete o desgosto Destas férias sem você Há muito tempo eu procuro um emprego Chego muito cedo pra pegar a fila Na esperança de ser contratado E não barrado na porta da firma E aí vem a dura realidade E a minha idade não é aprovada Mais uma vez eu sou excluído Volto aborrecido de novo pra casa Eu já passei dos quarenta E o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego E muito novo pra pedir esmola Eu já passei dos quarenta E o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego E muito novo pra pedir esmola O dinheiro não vai cair do céu Pra pagar aluguel Conta de luz e água Quem é que vai garantir as despesas Pôr o pão na mesa da minha casa Esta falta de atenção e respeito O preconceito nos leva ao fracasso A rejeição da idade é uma barra Com perdão da palavra Com perdão da palavra é o pé no saco Eu já passei dos quarenta E o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego E muito novo pra pedir esmola Eu já passei dos quarenta Eu já passei dos quarenta E o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego E muito novo pra pedir esmola O dinheiro não vai cair do céu Pra pagar aluguel Conta de luz e água Quem é que vai garantir as despesas Pôr o pão na mesa da minha casa Essa falta de atenção e respeito O preconceito nos leva ao fracasso A rejeição da idade é uma barra Com perdão da palavra é o pé no saco Eu já passei dos quarenta E o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego E muito novo pra pedir esmola Eu já passei dos quarenta E o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego E muito novo pra pedir esmola Eu já passei dos quarenta E o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego E muito novo pra pedir esmola Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra partar bezerros E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha E um comar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho pegava Debulhava e jogava no chão No instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas, dezesseis canzins Encostados no pé da figueira Todo sábado ia na vida Fazer compra pra semana inteira O papai e eu gritando com os bois Eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande E a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião E acabou-se meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira acenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Quando escuto uma corrida A serra abaixo de escambando Ah, lembro do goianinho Quando tinha quinze anos O seu pai virou e disse Tome lá minha dois cantos Acompanho os caçadores Que já não tô enxergando Pegando uma cartucheira Colocou em sua cintura E falou pros companheiros Não reparem na estatura Tenho fé que esse menino Vai fazer boa figura Se ele puxou o pai A chumbada é segura Naquelas matas sombrias Onde que as pintadas pera Soltaram os americanos Bem no pé de uma serra A roça tava meado Que tremia toda a terra Goianinho de coragem Ficou sozinho na espera Quando a corrida apontou Dois tiros, abalou o sertão Goianinho foi ligeiro E acertou no coração A onça pela fumaça Veio em sua direção É, numa luta de morte Rolar os dois no grotão O meu corpo até arrepia Quando lembro essa passagem Goianinho estava morto Bem no pé de uma ramagem Mais adiante estava Oça o terror Desta esbaragem Os cachorros em silêncio Nada errada Era homenagem Naquele mundão de serra Nunca mais ninguém caçou Somente canta cigarra Nessas tardes de calor Uma cozinha de longe Enche o coração de dor Pelo toque o povo fala Que é o menino cansador As dez cordas da viola Dia dos emudeceu Madrugada de setembro Perdi um amigo meu Foi um trágico acidente No volante se perdeu Rodovia bandeirantes Onde tudo aconteceu Capotou por várias vezes Tempo de salvar não deu Retornando do trabalho Nosso querido João Paulo Foi morar junto com Deus Aviões e automóveis É um perigo constante Vem nos tirando Belezas de pessoas Importante O luto vem se espalhando Por esse mundo gigante Nos levou a ir com cena Um valioso diamante Foi embora os mamonas Outra cena arrepiante Mas no meu ponto de vista A estrela de um artista Será eterna brilhante A ausência de João Paulo Amargou mais do que fel Deixou a vida na terra Pra ir morar lá no céu Pouco tempo aqui ficou Mas cumpriu o seu papel Cantando nossas raízes Foi um parceiro fiel Sempre no lado direito Do amigo Daniel Fãs de moda sertaneja Dupla de raras belezas Vamos tirar o chapéu Foi um dia de visita O Brasil todo chorou A fazenda São Francisco A fazenda São Francisco Sua porteira fechou Nem o Nelore valente Nesse dia trabalhou Até os meus olhos claros Sua cor também mudou Ouvindo suas canções Eu me amarrei nessa dor Meu rosto molhado em pranto E a loira do carro branco Ficou sem o seu cantor Quando chega a primavera Eu vejo minha tapera Toda enfeitada de flores A rosa me faz lembrar Do Porto Paranaguá Aquele ninho de amores Da igreja do Rocío Onde o Romero pediu Uma graça e alcançou Não há nada mais divino Que o Rocío cristalino Da noite que serenou Era o mês de novembro Diz a história Eu me lembro A natureza floresceu Num lindo campo de rosas Uma santa milagrosa Certa noite apareceu Ali Ali Ergueram o santuário Onde a Virgem do Rosário Aos aflitos atendeu Com o orvalho que caiu Santa Virgem do Rocío Este nome recebeu Quando chegam os marinheiros Nossos irmãos brasileiros No Porto Paranaguá Ao deixarem o navio Com a igreja do Rocío Suas bênçãos implorar Pedindo felicidade Se acabe a tempestade E desapa sobre o mar Pede paz e proteção Pra que nunca parte o pão Na mesa de um pobre lar Santa Virgem do Rocío Quem te vê e quem te viu Nunca mais esquecerá Os teus milagres profundos Que aos filhos deste mundo Vós não cansais de mostrar Pela graça recebida A lembrança prometida Os Romeiros vão levar Pra Senhora Imaculada Que um dia foi proclamada Rainha do Paraná